Procure conter seus impulsos, não vê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Bate pra mim seus beijos, bate pra mim seus beijos Desfaça seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é o nosso dia, hoje não é o nosso dia Sinto seu corpo bonito, voar infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia de caribeirinha na hora marcada Eu quero ver você minha estrela brilhar no meu céu até de madrugada Triste que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Bate pra mim seus beijos, bate pra mim seus beijos Desfaça seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é o nosso dia, hoje não é o nosso dia 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 Obrigado.